2020 chegou repleto de sonhos e expectativas. Até que o mundo precisou pausar e recomeçar lentamente. Um tempo de aprendizado, resiliência, compaixão. Focamos no que melhor podíamos fazer nesse momento. Cuidar das nossas pessoas, das nossas famílias, dos nossos clientes e do nosso país. Buscamos inspiração em nossos valores, fortalecemos nossas relações e transformamos incertezas e mudanças em oportunidades. Solidariedade, empatia, respeito, união e otimismo foram fundamentais para conseguirmos vencer os desafios deste ano. Que 2021 nos coloque ainda mais perto dos nossos sonhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL